Acho que todos sabem o motivo de estarem aqui. Esse eu sei, esse eu sei! Então diga, por favor. Na verdade eu não faço a menor ideia. Hoje todos vocês estão aqui por um único motivo. Diz respeito ao professor. Vocês estão manchando a imagem da nossa escola. E eu não vou permitir isso. Sendo assim, consideramos que vocês fiquem até mais tarde. E limpem a escola inteira. Com licença. O que foi? Essa maçã tá aí de enfeite ou eu posso comer? Ah, vai, pega logo. Esse é o melhor dia da minha vida. Com licença, meu bem, isso não é justo. Por quê? Bom, o meu pai ligou pra essa escola e eles decidiram fechar um acordo. Você fica quieta na sua, viu, menina? Nós não fechamos acordo nenhum com seu pai. Bom, mas ele pode te dar uma boa recompensa por isso. Pensa com o seu dinheiro, você pode receber extra. Nós não estamos interessadas no seu dinheiro. Ha, que desacato! O problema é de vocês se vocês acham isso bom ou ruim ou se concordam ou não. Eu vou sair pra pegar um café e eu quero que vocês limpem essa sala agora. E depois vão para a quadra. Ai, meu Deus, que chatice. Ah, talvez a gente deva se conhecer melhor, sei lá. Pois é, é pra ser sincera. Todos vocês parecem meio chatos. Mas talvez se a gente se conhecer melhor eu possa mudar de ideia. Ligo pra sua opinião. E nem da opinião de ninguém aqui. Desculpa aí, queridinha do papai. Epa, gente, sem discussão. Eu adoro ali uma briga pra deixar isso aqui mais interessante. Cala a boca. Ok, então. Vamos fazer um círculo e talvez a gente possa virar amigos? Cara, essa macia tá muito boa. Olha, eu não concordo com isso, mas como não tem nada melhor pra fazer... Hum, que tal a gente começar falando o motivo por qual nós estamos na detenção? Ah, e vamos falar nossos nomes também. Ah, ok. Tá, meu nome é Carrie e... Pra ser sincera, eu tô nessa detenção pelo pior motivo do mundo. Lá estava eu, na aula de educação física. Eu e meus amigos decidimos jogar vôlei de roda. Hehehe. Você chutou a bola de vôlei. Calma, professor. Foi sem querer. Eu já cansei. Em toda a minha vida, eu não achei um aluno que soubesse respeitar uma bola de vôlei. Ué, problema é seu, velhote. Ai! Professor, você quebrou a minha raquete. Que absurdo! Então você xingou o professor? E chutou a bola de vôlei de novo? Irado! É, aham, muito irado. Tão irado que eu vou ter que ficar aqui até escurecer. Fala como se fosse só problema seu, né? É, todos nós vamos ter que ficar também. Mas aí, ó, filhinha do papai, conta aí da sua história. Para de me chamar assim? Ah, então tá, vamos lá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Então, alunos, alguma dúvida? Por que o pão se chama pão francês? Muito simples, minha jovem. Porque os franceses só comem pão Ah, agora faz todo sentido Mais alguma dúvida? Ah, professor Oi Eu não sei se você sabe, mas eu também como pão Então, cientificamente falando A sua teoria não está certa Mas eu não falei que você não come pão Eu falei que os franceses só comem pão Ou seja, nós podemos comer pão também Você viu no caso de família Tinha um pão pobre Desculpa, mas o tema da aula Não é caso de família Como ousa insultar o meu melhor programa O seu? Eu não sei se você sabe, mas meu pai é bilionário Então ele que banca esses programas Mentira, e pode parar de ficar se gabando Isso aqui é uma aula de história, não é sobre seu pai Lá vem o processo Então você está me ameaçando De processo Vamos resolver isso É, eu estava nessa aula Pera, você teve coragem de Ameaçar um professor de processo? Baneiro Pode parar de fazer isso É um pouco irritante Bem, então vamos para a minha história Alexi O que foi? Aline, você trouxe o bolinho Vou te passar O que está acontecendo? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu estava me pedindo comida Perdoado dessa vez Mas da próxima vez É detenção Valeu mesmo assim Você está comendo em sala de aula Ela me deu o bolinho Então você comeu um bolinho Foi avisado pelo professor Poderia estar fora da detenção Mas mesmo assim você decidiu comer na hora Eu sei Maneiro, né? Não Agora você Por que você está aqui? Ah, nada Eu só queria fazer um trabalho voluntário Para ajudar a limpar a escola Os professores falaram que ia aumentar a minha média Então E você, docinho? Por que você está aqui? É Nada também Vocês dois estão aqui por nada Epa, epa, epa Eu preciso de média Eu poderia correr o risco de sair da escola Se eu não melhorasse minhas notas Ah, eu estou porque eu não tenho nada para fazer mesmo E daí? E dependendo do motivo ou não Eu creio que ninguém aqui queira lavar a escola Ainda mais eu que fiz minhas unhas ontem E eu é porque... É porque eu não quero mesmo Nossa Aquela maçã estava muito boa Então, bora bolar um plano Eu preparei isto para esse dia Observem Tcharam Legal, agora explica o plano Então, eu vou começar a explicação Aliás, eu fui a única que falei meu nome Eu sou a Heather Eu sou a Heather Eu sou a Joana Eu sou o Tim E eu sou o Tom Peraí, seu nome é realmente Tom E seu nome é realmente Tim? Então somos Tom Tim Ou o Tim Tom Maneiro Então, vamos para o plano O Tom vai servir de apoio para o Tim Dessa forma, o Tim vai ficar alto o suficiente para dar um pulo E subir no murinho da escola Ou ele pode cair e quebrar a cabeça Tenho razão, eu não quero quebrar a cabeça não Então a Joana pode usar as asas dela para voar Eu não tenho 100% controle das minhas asas E ela pode cair e quebrar a cabeça Aliás, para que a gente precisa passar o muro? Como a porta está trancada A gente precisa de alguém que atravesse pelo muro E destranque a porta por fora Então, por que não vai você? Ué, porque eu posso cair e quebrar a cabeça Então você está querendo nos colocar em risco Eu posso fazer o plano? Ei, eu vou refazer o plano? Corre, cara, você me bateu sem necessidade Ai, eu odeio essa sala Ai, você só sabe reclamar Ah, gente É, agora eu entendo por que o professor de educação física te colocou nessa detenção Por que, então? Você é insuportável E qual é? Quem tem asas e não sabe controle? Você não tem nada além de dinheiro Quem é você? Para falar da minha classe social média Classe social média? Você é rica E você não coloca ela como superior? Você está ensuando que ela é superior? Eu não estou falando Qual é o seu problema? Os seus idiotas A porta nunca esteve trancada E eles estão entregando barrinhas de graça Tchau